Boa noite pessoal, essa é a aquisição mais nova do canal para poder fazer vídeos diferentes que com o drone Karma não são possíveis fazer. O drone Mavic Pro, comprei na versão Fly More Combo e com esse drone eu espero fazer alguns vídeos diferentes que é mais difícil fazer com o drone Karma. O software dele é diferente, ele tem algumas opções melhores do que o Karma. Vou fazer um unboxing aqui para ajudar vocês que estão com dúvidas aí no que vem no pacote do Fly More e para dar algumas dicas aí. Eu não abri ainda e aí eu quero fazer esse unboxing para mostrar para vocês. Ele vem numa caixa pequena, numa caixa branca, que tem uma alça para carregar. Abrindo essa caixa, ele tem uma outra caixa preta que ele abre assim, eu abro aqui e aí dentro dessa caixa tem a case, tem alguns produtos dentro, tem o drone e aqui embaixo ainda tem as duas baterias extras que acompanham o pacote. E aí o pacote está vazio. Aqui é o drone, o drone ele vem com duas hélices, eu vou abrir ele aqui. Eu vou abrir ele. Ele tem a bateria segurando firme e puxando ela sai. Ele já vem homologado pela Anatel, vocês podem verificar. Uma coisa importante que eu vi em diversos sites aí é o gimbal dele, é um cuidado que a gente tem que ter quando comprar ele. Tem que tirar essa pecinha aqui antes de ligar, senão queima o cabo flat. É uma incomodação para arrumar, porque no Brasil não tem assistência autorizada para corrigir os problemas. Eu vou deixar sem. Ele tem duas portas, tem uma porta lateral com um micro USB para a gente ligar no computador. Tem um software que tu baixa na DJI para atualizar. Tem uma outra porta que é onde a gente troca o modo de controle dele ou pelo controle pelo celular. Ele também pode ser celular. E aqui tem o cartão de memória que acompanha. E o cartão de memória que vem é um cartão extreme da SanDisk. muito bom e é o recomendado para gravar em alta resolução na alta taxa de freios. Deixa eu colocar de volta. Eu não voei ainda, estou bastante ansioso para voar. As duas baterias. As proteções. Agora vamos explorar a case. A case. O que que tem aqui. Vou abrir. Nessa parte aqui não tem nada. Está vazio. Abri a primeira. Aqui a gente tem os manuais. E tem também as hélices. 8 hélices. Mas são 10 hélices que vêm. O Dronius A4. Aí os manuais. Os manuais que a gente tem. Que vêm junto. É o na caixa. Que são as coisas que vêm na caixa. As coisas que vêm na caixa. Tem o manual da bateria. Tem o DJ Carry Refresh. Para a gente poder mandar o drone. Qualquer coisa lá para a DJI. Tem um guia de início rápido. Tem também como usar o banco de baterias. O carregador do banco de baterias. E um manual de exação de responsabilidades. Agora vou abrir. Abrir aqui. Vai ver no principal. Aqui tem os. No bolso de cima tem os cabos. Os dois cabos para conectar. O celular ou. O celular. No controle. E tem um cabinho para ligar o drone. No computador. Aqui é o banco de baterias. Para a gente carregar. Conecta o carregador aqui. E o banco de baterias carrega. Até quatro baterias ao mesmo tempo. No computador. A gente tem. Esse. Plugzinho aqui. Que conecta numa bateria. E transforma ele num carregador USB. Para celular. Ou para outros. Instrumentos. Um cabo para ligar. Na luz. O carregador. A conexão é essa. Não é mais o padrão do Brasil. Mas funciona. Dá para comprar o adaptador. O carregador. Tem duas saídas USB. E o cabo para carregar. Para colocar no banco de baterias. Tem um carregador. Disco de carro. A alça para. Para case. E o controle. E o controle. Do Mavic. Que a gente pode abrir. Colocar o telefone aqui. Abre as. Abre as antenas. Para poder fazer. As manobras. E controlar. O drone. Pessoal. O que vem dele. É isso. Eu tenho. Eu não voei ainda. Eu vou voar. E aí depois. Eu passo a minha experiência. E posso fazer uma comparação. Entre o drone Mavic. E o drone Karma. E já que eu tenho. Já que eu possuo os dois. E agradeço aí. Vocês terem assistido. Peço que se inscrevam no canal. E curtem o vídeo. Se vocês gostaram. Muito obrigado. Um bom dia para vocês. Tchau. 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 Tchau.